tem um cobre também eu coloquei carvão na rede aí tá muito longe o cobre bota nessa do meio aqui a do estando do meio a chama dela a gente puxa as duas aqui já tem minerador aí a gente bota para mexer com esse recurso aqui mano já que eu não trouxe nenhuma extratora de petróleo né eu só trouxe refinaria fazer nenhum tratora traz para cá mas começar a puxar petróleo não vai faltar não não esquece eu tenho refinar o mercadinho que fez não faz ela não o mercadinho é pré-arpa atualizado nos mercadinho botando alguma coisa em pôr já vou meter o cristal orgânico já para jogo uma pequena vi uma pequena carvão vou botar aqui na torre já tem disponível na torre carvão para entrega para mim aqui não sei se vocês estão uma coisa errada pessoal tá falando aqui não avisou a live mesmo não o Mauro falou ali também que não avisou a live para aí mas tá bom não perdeu muita coisa não mano a gente tomou uns ataques aqui que deu uma atrasada aqui no negócio deu muita coisa só teve uma ação aí invadiu a base inimiga dá um oi para eles e foi embora quiser nos fazer um cara aí petróleo mas não vale a pena colocar esteira azul aqui ó o que tiver um pedro acho que a azul não consegue acompanhar a minha e tudo para fazer o coisa só fazer o atalhar o Tiago tu que tá não tá do nada aí consegue fazer um estator ele nem olhou para ver que eu realmente não tava fazendo nada eu acredito que você não tá fazendo nada mesmo eu tô tô ajudando o brutinho aqui eu tô jogando a tela tem alguma torre aí tem tudo só tu dá uma olhada nas torres pega os itens e faz para nós os tratores de petróleo precisa de plasma e site aí você deve ter nos far que far não tem forma não é mas o que a gente tem algum né é tem que ir lá buscar não dentro do negócio aí dentro do aqui no Paulo no Paulo tem o que farmou nos planos aqui ou invasão na invasão que a gente feita ter dropado plasma sai dá para fazer também tudo bem tranquilo a gente tem produção de vidro grande tem tudo para ele eu termino aqui vou aumentar o mercadinho básico lá botando mais alguma outra mas falou que churrasco para ele se não tiver mandioca cacetinho né pode faltar aí né é para o seu gosto né é os guris é os guris nério de ilício nível também falta petróleo agora para o balardinho lá tomara que caia a luz do Marcelo é um peijosa você que fazer a gente tá dando roupa ele agora é mulher dele tá com chicote atrás dele ele botando roupa no varal tá tem titânio tem ó tem carvão para puxar aí pegando aqui brutinho se você quiser faz uma puxada de carvão e começa a produção de unidade para a gente fazer miss se você quiser se eu não quiser você tá parado aí olha aí você fala com o funcionário que não é a função dele não sei se você quiser se não quiser você pode cair a costura não fazendo nada igual tá fazendo agora vai chegar na direita aí você não quis fazer no seu currículo se colocou que será pro ativo pro ativo exato vai ser o B.O. aí meu cara ficar botando que é pro ativo no currículo aí depois reclama quando o cara manda passar um pano no chão aí na minha função não é só a função mas você falou que ajudaria se precisar não precisando você não vai ajudar mentiu no currículo chega aí Thiago você tá com torre aí não tava como só que o Mike me deu acho que ele me dá umas uma dele é realmente uma realmente uma eu tô economizando 700 no inventário e quando vai me dar para fazer uma produção de torre agora eu tô aqui no recurso vou lá levar eu fiz três extrator de óleo mais 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 você fez eu fiz aqui também mais três então você consegue ver quantos veio de óleo tem nesse planeta aqui né que eu tô vê quantos tem por favor é nove veios nove vocês fizeram quanto no total eu tenho eu tenho três comigo e o ele tem mais três você foi lá vai só mais três eu consegui aqui eu vim aqui pegar Thiago não não fui não né que você tá aqui na farm que o Lucas tava fora o Lucas puxou o cabo que acabou a luz e puxou o cabo jogava as partidas online os cara fazer isso direto ó lógico já tem uma aí já funcionando da 9 a linha aí com a com as torres do do Lucas aí no chão um espaço atrás na casa da tirão disponibilizei carvão cristal orgânico muito forte muito forte silício e eu vou disponibilizar agora o petróleo aí ter celular não tem isso eu tenho sem ter celular a gente usa uma que já tem para receber o seco e dela a gente trabalha para o mundo para o resto só o ideal é trabalhar tudo com o inter estelar mas não tá podendo tanto aqui ó você aqui não tem não tá pegando nada aqui ó eu vou pegar carvão inter estelar eu tenho aqui comigo o set ou já conhece essa lá também já que a o recurso vai vender fora se quiser o Thiago leva para vocês aí tá aí tá etiqueta colada aqui no meu personagem aqui FedEx não é estafeta conhece estafeta não sabia não nunca nunca ouviu essa palavra sim eu não tô lembrado é carteiro eu vou jogar no chão ó para quem faz as entregas é chamada estafeta faz estafetagem joguei no chão aqui ó Marcelo obrigado tem cima da árvore deu bagulho aqui para levar para eles lá só tem 7 Thiago é isso eu preciso de 9 eu só faço a entrega nota fiscal tá aí vai assinar um negócio não eu não vou assinar não não tá não tá no no manifesto cadê o manifesto aí tinha 8 aí viu vai me mentir ó quem tá assistindo a live viu aí eu 7 aqui na mão ó vai ficar duas faltando Thiago eu te dei 8 eu dei 5 mais 3 eu dá 8 pô Marcelo pegou 8 ele não peguei 7 deu 7 pô tem 7 aí o Gabriel falou que lá no inventário dele no baú que ficou lá no primeiro planeta tinha 20 torres interplanetárias não o estranho é que aqui tem tá mostrando uma para aqui lá não dá para colocar que tá reservada no robô deve ser isso né leva lá para eles isso aqui o Thiago tafeta vai lá pega aí Thiago pegou? peguei valeu não esquece de mandar eles assinar viu tá igual RG aonde que tem uma mina Marcelo e tem uma tem uma que mostrando que tem uma no no na hotbar mas no inventário não tem mais começou a falhar aqui agora eu vou ter que queimar um pouco de carvão para produzir energia pegar esses 200k de carvão aqui ó tá para queimar e aí passei valeu igu iguiu igu uvú igu obrigado mano seja bem-vindo obrigado aí por se tornar membro coloque a estrutura aqui um buraco tu tá distribuindo o minério de silício ou ele já refinado não é só o minério aqui não tem como colocar para minério para converter aqui não porque não tem muita energia nesse mapa até aqui do mercadinho uma fabricação de torre carvão para fazer o que carvão? unidade de combustível para fazer míssil peguei não que eu copio uma fábrica que já tá no chão botão esquerdo copiar receita? não copiar tipo toda a estrutura de fábricas não fazer a blueprint? botão esquerdo é isso ctrl c acho como que eu seleciono? quando você der ctrl c ele vai para a tela ele vai abrir ai tem isso que se a gente pegar as naves com o Marcel não tem muita tão não também vou colocar nas torres de minério aqui que agora tem as torres mas não tem as naves mas o importante é só nas que estão pedindo a energia que agora você tá carregando se botar na equipe ele precisa botar em todas é mas às vezes tá sobrecarregada a nave eu liguei metade agora que eu me toquei usando só metade do carvão eu com medo aqui de não dar tá bom vai dar bom tirar as baterias agora acho que já resolve putz o Lucas saiu né eu vim com 200 chips esqueci de avisar ele tá pedindo chip pra fazer mais navezinha é o meu meca é o Bender eu troquei aqui ô Thiago tu tem alguma nave que tá espacial? não deu nada eu acabei de fazer três danos local aqui agora ó o Bender é o Bender é o Bender não mas o Marcelo tem então lá atrás a gente tomar agora eu vou fazer... ó o carvão já chegou aí na bruxinha chegou chegou esse é o cara fazer uns buffers power gun caiu, caiu a energia tem 100 navezinha aqui pequena mas aqui eu acho que não preciso da pequena porque só tem uma torre eu vou pegar então agora eu vou procurar os postos de petróleo segundo o Thiago não é que eles arrumaram o posto de petróleo quando copia pra BP? ó o carvão não tá dando nem lembro ele não copia o posto de petróleo numa blueprint não copiava pelo menos agora ele copia quer dizer, ele copiava mas ele não colava em cima do poço né agora ele tá copiando e colou é, não arrumaram ainda, não dá pra colar é a esteira né, a esteira é que avacalha é a esteira, é isso mesmo, não é ele, é a esteira dois, três, três, copiei ele não depois eu só colo quatro, ai filha da mãe caiu aqui um não faz esse buraco ô Brutinho, tem o gerador? tem pousou aqui será que agora ele pousa dentro da área de... de sinal mano? porque ele pousou do lado da torre de sinal aí não adiantou nada, todo o meu trabalho não valeu de nada também dera o D5? não, que por enquanto tá tranquilo ah tu é o host né, não tem como der D5 aí ninguém precisa saber pô, ninguém precisa saber vai explanar? tem algum problema, tem um negócio muito errado porque essa energia é importante Brutinho pra cara vai até tapar no buraco é 20 megawatt é muita coisa você tá trazendo esteira? ah não, eu tenho 1.200 aqui disfarce 1.200 tinha uma estafetagem mesmo, né? vai acabar o período aí de estafetagem daqui a pouco a Heavy vai ficar no meio do cara vai perder a janela de lançar não é pré-definido não é... é aleatório é baseado em alguns fatores que permitem que ele desça ou não mas não é... é... não é pré-definido não agora que vem a perda pra mim colocar no buraco ou você vai colocar? pode pôr no buraco mas você tá batendo em nada aqui Tiago não, não era pra você tá tirando não, é que pra mim ainda tá o... mas você consegue pôr o trem aí e jogar no chão? ah agora ele nasceu agora ele quebrou eu joguei no chão eu tinha 4 aqui comigo você pegou o meu pô ah, os 4 você que me deu? ah tá, eu sei que eu tinha 3 já pronto, isso aqui vai resolver por um monte de repente mas... não ia nem ler a lata fiscal 20 a mais megawatts aqui vai fazer aqui mais 2 buffers e agora continuar a extração do petróleo daqui a pouco sai o mercadinho de torre de torre já? tem tudo, só falta fazer os mercados gosta do seu espírito comunista, mãe? e a gente? quando você colocou ele e não colocou a extratora no lugar? só que eu não tô fazendo cálculo aqui ô, Brutinho, tem outra mineradora de extração, viu, Brutinho? o quê? tem outra mineradora de extração que é muito forte só que ela é endgame ah, eu sei, é uma quadradinha grande ela é em área, ela extrai em área ela é muito forte você tem ideia, ela aceita o dronezinho o drone logístico é bom bichinha é poderosa a gente pulou ele pra falar nisso aquele dronezinho pessoal é porque ele é caro ele é caro pra fazer sistemas com ele é muito caro o Lucas que é meio bitolado nele ó, já disponibilizei tudo que tem nesse planeta aqui pra puxar pra aí então, agora a gente consegue produzir tudo aí então, agora, o que que eu vou fazer? eu vou coroar esse planeta aí vou só colocar mais extração de petróleo faz ideia do que que é coroar o planeta? porque eu dei ideia não sabia vai botar a placa solar nele? não coroar é um termo que eu mesmo criei significa circular o planeta com uma produção de petróleo as refinarias de petróleo precisa de uma produção de grafite aqui grafite e aí, esse coroamento o que que ele produz, Brutinho? ele produz petróleo refinado ele produz ele não tem fariais nesse tem tem consegue distribuir? não tá em outro planeta é é mas aí ele vai botar a torre lá e não tá lascado, né? é tem que dominar o planeta vai no modo antigo então vai na moda aliás, não é um gasoso? não não é um é um recurso que pode ter no gasoso tosse aí, mano fiquei uns dias com essa tosse aí eu tava ficando bom já, pô eu peguei covid de novo sai fora então sai fora vai passar pra nós aquele dia que eu não entrei lá que eu tava mal quer deixar umas esteiras pra mim aí, Thiago? já que você não tá usando pode mandar, pode mandar Thiago, quer me ajudar aqui na produção? não me dá todas não me dá só metade eu vou terminar de fazer a extração do petróleo e já vou pra lá pro planeta lá pra ajudar a nossa produção tá fazendo o que, Mike? ó pousou alguma coisa no estratégico 1 aí, ó pousou um relay aí brutinho você não tá já no estratégico 1? é então, tô indo lá combater ah, pode encher o buraco dele pra voltar pra aí agora tá bem complicado então a raiva quero fazer, meter um aqui, o Thiago uma produção de torres e de nada tá precisando eita, minha energia deu uma piscada aqui, hein? rapaz, foi rapidão pra lá alguém tem replicador aí? replicador é o Ica replicador é o bagulho de química confundir os nomes eu tenho tá vindo pra cá? não, eu te conheço Thiago, pega o bagulho com ele e vem pra cá, só vai já tô no metade do caminho e não dá pra voltar porque é uma raiva agora é o fim da tua habilidade a habilidade pra voltar pra chegar vou ver se eu faço alguns na mão pior que eu tenho eu tenho 57 é o que que era? o que cê queria? não entendi indústria química o planeta, como é o jeito que colocaram as fundações no chão o planeta se vai chegando perto ele fica parecendo um código de base não é nenhum brido 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 tá faltando brido brido é uma coisa que não tá faltando sacanagem o posto de petróleo tá bem em cima do da divisão de meridiano meridiano não, né? troca divisão de troca que sacanagem, não dá pra fazer nada em cima da divisão de troca todo mundo me trolou fala Diogo, tudo bom? perdeu a live ontem resumo da situação atual a gente trocou de sistema solar basicamente isso resumidamente vou levar direto pra lá tem muita refinaria na sistema tô parecendo o Juan tô tarado ae ligou gerador a mulher dele deixou deu ruim não, deu pé conseguiu fazer quanto, Tiago? mente, mente, mente Tiago quando o Mike te perguntar você tem que mentir dois fala o que você tá fazendo ainda tô fazendo não terminei e filhota tá muito grande nem ele fala é que não faria sentido Diogo a gente ficar no sistema inicial trazendo recursos de um sistema onde está cheio de recursos entendeu? a gente não tinha praticamente nada no sistema inicial A gente tava na pinduraça Na pindaíba total A gente optou por abandonar tudo lá E ficar aqui, esse sistema aqui pra você ter ideia Tem 4 milhões e meio de ferro 2 milhões e 200 de cobre 3 milhões de silício, bom, você tá vendo aí, né Titânio, tem Petróleo, Fire and Ice Kimber Light, tem ácido sulfúrico Tem tudo que a gente precisa aqui Pra se reestabelecer E ainda por cima tem duas raives só O que a gente tava tem três raives Então é indiscutível, foi uma escolha muito acertada Trocar o sistema, tem mais um extrator ainda Deixa eu ver onde é que tem o posto de petróleo Tem um do lado, uma torre aqui já Qual que é a estratégia? Fazer o mercado de torre já? Ah, tô aumentando, fazer o mercado de torre agora Brutus, tem coisa química aí Já falei, comigo tem 57 Não, não tenho nada E tu tá, mas ela tá muito longe Então tá bom, então faz aí na mão, 57 Você vai fazer o que, Mike? A indústria química? O mercado de torre, as torres interstellar já E começa a fazer uma fabricação pequena Pô, louca, você tem uma blueprint de míssil aí? Tem, eu joguei lá uma, assim, provisória, né? Manda aí, curta escala, né? Ela é, faz 22 por minuto Vou colar em algum lugar só pra ter míssil fazendo Caralho, Mike, você tava perto assim, mano? Você chegou, né? Você demorou tudo isso pra chegar, Mike? Ou cola onde você achar melhor? Eu vou colar aqui atrás uma parte que vai destruir depois, sabe? Junto aqui com essas coisas antiga do Mike O personagem ficou pra trás, eu acredito muito que ninguém vai querer te buscar não Já tô fazendo unidade de combustível, já Não precisa da unidade de combustível, só pedir Eu ponho um baú com algumas aí Ô, Lucas, você tinha perdido, eu tenho 200 chip amarelo Opa, me dá aí pra eu fazer mais nave Terminando agora aqui, tô indo aí Você não quer me ajudar a automatizar as naves? Eu tenho que automatizar as naves e as torres Você dá pra fazer alguma coisa meio gambiarra? Porque a gente tem que fazer as produções aqui, né? Por enquanto eu fiz só de uma esteira, né? Foca aí que eu foco que eu fiz as gambiarra A gente tem esteira básica aqui no mercadinho do Marcelo É, esse meu mercado aí, ele é pré-aço Ele é só pra estartar mesmo a base A gente também aqui grafeta, se precisar vai ter um pouquinho aqui sobrando Eu fiz esse mercado aí porque todas as minhas BP São sempre absurdas, tá? São sempre endgame As que eu tenho aqui, cara, eu tenho um monte de top também Só que tudo endgame É? Eu tenho um BP que pega o planeta todo É, exatamente Ficar replicando, né, as coisas Peguei, mano Fazendo a mão com isso aqui Você aumentou a capacidade dos baús da... Meu mercadinho, o Mike Pode colocar do talo Ele não processa recursos cientes pra fazer tudo no talo, né? Não, mas... Pô, tem que processar Mas lá no final ele não consegue fazer a tempo Por causa que falta recursos Não, com essa esteira MK3 deveria fazer sim Até que tá faltando alguma coisa na entrada lá na frente, ó Ele não tá processando ferro Bota mais ferro aí, pô Faz uma pedida de ferro direto e joga na esteira, pô Aqui, ó Tira o ferro da pedida Já tem ferro feito aqui, não tem? Tudo feito Então, tira esse daqui E põe um gata direto aí, ó Tira isso aqui, essas produções Isso aqui é pra iniciar Essa parte inicial dele aqui pode arrancar fora Só tem que esperar acabar Depois, ó, deixa o silício e a pera Aqui eu vou voltar lá Aqui eu tava Vinte em esteira amarela Pera, só sair apertando o tab nas construções Ah, vai faltar um, Marcelo Fazer botar mais uma torre Por quê? O que que faltou? O anel Uma torre sobrando aí Pra buscar o anel Aí, ó Aí eu mutado de novo Você tirou o anel? O negócio aqui, Lucas? Vou pôr de novo Arrumando aqui É, mas que não era pra ter minério de silício nessa torre aqui, né? É que botaram Caso que essa torre era mais perto, né? Eu tô trazendo Eu já tô disponibilizando silício do outro planeta Que tem muito mais É, aqui tem só 60 mil Não, já tô Já tô Não, pode puxar Que eu tô puxando Porque pode puxar lá do outro planeta Então, quando eu tava falando, Marcelo De trazer pronto o silício É porque é de dois pra um, né? Sim Pra fazer, você precisa de um Mas é que a gente não tem energia no outro planeta pra fazer isso Tem que proteger o planeta O que é esse monte de coisa no chão aí, Mike? É as coisas que eu tô quebrando Mano, Vila Velha deve estar muito ferrado já, né? Mas agora esquece Vila Velha esquece Pode arrancar isso aqui tudo, Mike Ah, não, isso aqui não Vidro não, né? Vidro coisa precisa ficar Vou botar de volta aqui Pô, Lucas, eu modifiquei uma parada só Ele atrás Ele já tá se importando já Ah, essa daqui eu fiz errado Depois que eu fui ver Eu... Porque ela tinha que ter um espaçamento de um Nas laterais pra pôr as tuas Tava precisando disso aí que você botou aí, ó Só que não tinha Aí eu modifiquei umas de ferro lá pra fazer Tá, Mike, o que você tá fazendo aí? Ligando o copo Mas por que você tirou a esteira de ferro de cima? Era só plugar o final dela aqui, pô É, né? É, é Botou o copo de louco Não foi eu não, vai fazer Começou agora e termina Posso fazer 100 naves com aqueles chips que você me deu Tem uma torreia de minério Que tá pra fazer maior Eu tenho aqui um monte de indústria aqui Então eu falei pro Mike Tô fazendo Aí na hora que tava pronta ele pilotou E o peitão indo no Marcelo pegar Demorou muito Aí eu falei Então beleza, vou pegar dele Essa daqui agora é minha E aí, Mike Agora vai ter placa de ferro pra fazer o mercadinho Agora vai ter sobrando Pera aí, só um minuto, gente Deixa eu dar uma pausa Alô, oi Faz tempo? Tá bom Pegou Mas tem uma outra ali, Thiago Tá bom Tem uma outra aqui fazendo isso aqui Chegou a ver aqui Tinha aqui uma fazenda Essa torre aqui tava cheia já Ah, eu não quis botar o microfone no meu Não tem nada secreto Vou botar o normal Vou duplicar de ferro Pode tirar É só puxar do outro lado pra cá Não dá um botão Deixa eu arrumo Tira a mão, tira a mão O problema da produção do mercadinho agora Tem um gato no mercadinho No B aqui Também não ter dejado espaço pra torre Pra torre, é Eu notei isso na hora que a torre Agora eu vou ter que tirar uma produção Pra torre Não, pra mim não tá Ó, o mercadinho tá garantido aqui, Lucas Com tudo básico Tá garantido Então, sorte, esteira MK1 Baú pequeno Tá tudo garantido O ideal seria fazer só um acoplamento lá no final, Mike Com aço E continuar o mercadinho É que o viado do Mike colocou a esteira bem na continuação do mercado, né? Ele colocou a torre Bem na continuação do mercado Tava limitado Tava limitado Não limita nada, velho Agora não tem mais senão E agora faz o que, Mike? Chora, chama a mãe Abraça o joelho Abraça o próximo mercado final Isso, hein, Mike Vamos ver lá como é que tá a produção de recurso básico lá do Lua Vê se o menino tá bom Vamos ver se o menino tá bom Bom, agora nós estamos estabilizadaço, né? Temos que começar a fazer nave aí, automático Estou estabilizadaço Não, em termos de... Nós estamos estabilizados Tô tentando, tô tentando Calma, que bagulho é lento Bom, você me dá uma conferida lá no Estratégico 2 Pra ver se não caiu nenhuma nave lá Se tá tudo certo Tem buraco lá pra tapar O Silício, então, tá vindo pra cá Já tá nesse planeta aqui o Silício? Já tá disponível, é só puxar Ó, eu deixei disponível Carvão Esse arranjo já tem já Já tem Silício aqui Lucas Lucas Oi, tô aqui Deixei disponível Carvão, petróleo bruto Pra puxar com torre interestelar Carvão, petróleo bruto Cristal orgânico E minério de silício Inclusive cristal orgânico, tá? Na hora que for fazer a pesquisa amarela, já tem Aqui, aparentemente, tá tudo certo Agora eu vou fazer o coroamento desse planeta aí Nossa, tá na janela pra trocar de planeta, hein? Tá do ladinho um do outro Até com o arp, eu tô gastando Ó, o cara corrando o arp, tá nem aí Você tem que abrir o arp já? Não Não Só tem o que ele tá do inventário Mas eu tenho aqui comigo 248 Fala, Gui, tudo bom? Boa noite Vamos lá Deixa eu ver onde é que eu vou coroar esse Bom, de um lado tá a defesa Do outro tá Vem aqui, Thiago Com as suas esteiras Com as suas... Eu vou tirar a parte da defesa Ah, isso aqui é meus robôs É isso aqui Ainda que eu cheguei aqui, sumiu tudo Foi eu ir lá errado Entrou na... Entrou na fase do topinho Foi errado a outra Do lado foi errado Faltou o Gabriel aqui, hein? Se o Gabriel estivesse aqui Já teria já uma fábrica de esteiras Já A gente não consegue viver sem esteira MK3 não Ele fica desesperado Ele tem todas as VP bonitinhas Só colar Ele fica desesperado Se ele fica sem esteira MK3 Eu entendi a do Lucas Fala, vem aqui, Thiago Aí meu Henrique Quando você coloca as esteiras Tudo no lugar Ele vai lá e... O cara... O Ketchup falou Que ele tem problema O bom desse grupo Aqui, nós aqui É que o que reina é amizade, né? Companheirismo, amizade Tá sempre em primeiro lugar Também é que não falo Caridade entre amigos Sim, sim Volta aqui, Thiago Agora, de novo Volta Vou arrancar essas torres aqui também, viu? Ih, eu não tenho mais É a fabrequinha Acabou tudo Alguém tem forno aí? Tem no mercadinho Tá perto do Polo Norte... Sul Polo Sul Polo Sul é o verde É o azul, tá? Polo... Polo Planetário Alguém tem algumas aí também? As minhas acabou Planetário ou Interplanetária? Planetário Planetário eu tenho vinho Não precisa nem algumas aqui Não, pra você não Só pro Lucas Aqui é onde eu tô Olha a quantidade de solo Marcelo, o lance pra não pousar a raiva Não era colocar a fundação no planeta Também Eu tô no Polo Norte Eu tô desligando a eletricidade de tudo Essa aqui vai derreter o quê? Tá pronta já Ela vai... Siliciotor Planetário ou Interplanetário? Tem Planetário Ah, deve ter ido aqui pro... Foi mais rápido que você Tá aqui, tá no análise de campo de batalha Tem chip aqui em um deles aqui, ó Tem dois chips, ó Tô pegando, tô construindo na mão aqui as naves Cada dois chips eu construo uma nave Vou pegar essa área aqui, ó E essa área aqui eu vou trabalhar agora nela Agora é minha vez O planeta não tem não Sim? O planeta não tem esse coisa E isso, né? Acho que tem que pedir alguma Interplanetária Ah, não Eu acho que tem sim Só que... Tem Não tem No mercadinho tem, mas não tem torre Não tem nave Na verdade tem uma Acho que... É, o... Brutinhos fez Não tem a nave na torre Ah, mas nave só pra eu vou ir nas principais Não sei o que tem É, mas aí a do Lucas não tem A outra não tem Não vai ter É, daí tu tira das... Pelo menos eu já não tenho Coisas que faz Não, mas a minha tem Eu coloquei na torre Mas tem que ter pelo menos Tá puxando aqui Pra fazer petróleo normal Isso aqui é plasma refining Ó, então eu tô com todos os minérios Já na refina Aqui é plasma refining Então ela produz hidrogênio E petróleo Certo É, tô com ímã E tô com a engrenagem já feita também Que mais? Que é de um ímã Mas fazer as BP de dois ímãs Ah, o vidro? O vidro é de um ímã E o vidro é na... É, mas eu acho que vidro já tem uma tonelada já por aí É, vidro já tem bastante nas torres pra pegar Marcelo, você tem mais? Mais o quê? Torre Torre Ah, do planeta Tem Vamos focar e fazer motor, Thiago Eu vou tirar umas duas aí Ah, eu vou tirar minhas dez não Não, peraí, mas tem uma coisa errada, pô Eu tava com dez aqui Alguém na live viu aí o que aconteceu? Eu tô quase terminando a produção dela Só me consegui finalizar Quem viu aí na live o que aconteceu? Deixa eu ver o que vai fazer lá, vamos lá Deixa eu fiscalizar É aqui, ó Vou fazer uma produção da torre Preciso pegar agora os ítons que faltam pra torre Que é o aço e a platina Não tem platina no jogo, Mike Platina não, titânio Não dá pra pegar essa grande aqui, ó Eu ia deixar pra algum outro recurso Que o cara vai fazer a produção das duas torres das naves Uma simplesinha Coloquei uma aí, se vira com... Já ajuda É tampão duro Cara, só tem nove Só tô com nove aqui pra fazer... Não, não Na verdade, pra fazer toda a produção aqui Uma tá bom Uma já consigo finalizar pelo menos a produção da torre Meu, tu foi embora e não... Ah, não, tá aqui Não, analisador de campo de batalha o Lucas pegou É porque eu joguei no chão dez Mas dez ficou na minha mão As esteiras sumiu tudo, hein? Eu peguei, peguei um monte Mas, sei lá, mais de mil esteiras? Sim Peguei duas mil e cem Mas da verde? Não Amarela Só com amarela Mano, sumiu dez torres da minha mão Tinha um baú aqui Se alguém puder voltar lá e ver o que aconteceu Ela não foi pra logística, não? Não foi Eu joguei dez no chão E dez ficou comigo Eu tinha vindo Bora fazer isso aqui, Thiago? Vamos lá Primeiro Um aqui, sabe? Vai saber por um no meio Dessa vez não vou Outro cento, tá? Pô, eu não coloquei Eu não fiz Eu não fiz essa traga Eu fiquei com dez no inventário Joguei dez no chão Tô maluco, não Não tô maluco ainda Aqui, cabe no meu Fiz errado Vai pra bora Nossa, fiz totalmente errado Tá mutado, meu filho? Eu? Não Tô só trabalho aqui, né, Thiago? Aqui, quando tá construindo Quando tem duas mãos Só vai, cara Deixa eu ver se você pega a minha ideia Então aqui é a de ir embora Esse aí precisa de que material? Aqui é o que eu vou fazer o eletroímã Descedor Não tem outro centro, não Só tinha dois E eu não joguei no chão Pra análise do campo de batalha puxar Tem que jogar no chão A torre planetária já tá saindo Uma automação automatizada aqui Já faz a navizinha dela Automação automatizada 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 da navizinha também já Vou fazer, vou fazer, calma Cabra aqui é diferenciado A torre dele já gera automações e automações Os cabra aqui não é fraco, não, meu amigo Agora é só juntar A gente tá fazendo o melhor de curar Então, na verdade, essa parte aqui que fica É pra colocar os borrifadores Eu achei que o cara tava sendo eficiente Ele tava com o hotel que você fez E esse pegado assim, cara Agora o jogo vai ficando complexo Descente a toda hora Não é isso O Marcelo tá renderizando 50 vídeos lá, gente Não Entrando, eu posso entrar, João Se viu, não cabe dois É só um minuto que eu tô fazendo outro negócio É porque não tem como ela alinhar tudo, né Eu alinhei aqui Nisso lá É, toque É, tem que procurar, né Porque toque é doença Eu racho bem quando os caras falam que tem toque Isso faz tudo meio torto, né Ah, vendo o Iktub dá alguma coisa Olhando pras paredes Uma pessoa que tem toque Ela não pode nem chegar perto De um jogo desse aqui, mano Uma pessoa que tem toque Ela não pode nem chegar perto De um jogo desse Ou de qualquer outro jogo De fábrica Que permita Que as coisas fiquem desorganizadas Só pôr os sortes ali E acabou a coisa mais Tem um esterino pra baixo Outro esterino pra cima No mesmo lugar Não, e tem uma mais Que eu errei Errado Isso aqui não pode ser assim Então aqui vai embora Entra dois Sabia que eu tava errando alguma coisa Vai embora Entra dois Pra cá vai sair o hidrogênio Ah, aqui, ó Ficou errado aqui Pra cá vai sair É, quem tem toque Mas isso aqui que o Lucas tá fazendo Também já virou demais É que tu não viu o que eu fiz aqui Você conseguiu fazer um S No meio das esteiras Nunca nem vi isso na minha vida E a de retorno aqui Também vai lá Nesse lado Elas tem um pequeno problema Errado D5 de novo E a célula aí, ó Tá copiando bagulho aí E todo mundo desconectou Menos eu É, é do D5 aqui Eu não desconectei, hein Eu não desconectei Ah, que bom Que bom, né Se desconectar Acabou a luz Alguma coisa no PC de vocês aí Ah, com certeza Na minha máquina tá funcionando, né É, na minha máquina aqui Tá normal Pra ter certo, Tiago Eu tenho que pedir O link pra mim tá errado Ah, tá errado Ah, tá errado Só não tem o Wacer amarelo Pra completar ali Ah, tem Parece só pulsar A outra vem o que? É Fazer 10 Joga pra fora Eu troco aí o Bota carvão no roteador aí, Mike Não, até aí Boa, tu começou a baixar alguma coisa Rapaz, isso é pior que o Não, é isso aí Foi, começou a baixar Ele tá baixando alguma coisa Tô baixando o Bitcoin Então Engraçado que tava travado E eu fui fazendo as coisas Tudo que eu fiz foi Eu acho Tomei D5 de novo Aí, ó Mike, tá vendo? É o Mike Tava certinho Até o Mike entrar Você tomou o desenho também? Tô Esse aqui tá saindo errada Ele aqui tá saindo errada Colocar essa esteira aqui fora Eita Não, esperando vocês entrarem Ah, faltou ferro Não tá dando conta Tá no Sorter agora De novo De novo De novo De novo De novo De novo O Mike, você tá fazendo aí Meu brother Você que tá fazendo alguma coisa Eu não sou nada Vocês que entrarem Eu vou ter esse link É o Marcelo Vamos fazer o seguinte Tá normal a live, mano A live tá sendo transmitida normalmente Tem nada a ver com a minha conexão Deve se reconectar Vou fechar meu jogo O Xandão achou vocês Mano, isso o X não parou aqui em casa não Parou pra vocês? Parou Você usa VPN, né? Eu não uso não Mas acho que é porque É de... É de... Não é grande, né? É da roça Eu vou ser de roceiro Não, pô Eu esqueci o nome disso Não tem o nome Como é que chama? É host Não lembro Pra vivo Claro Essas aí parou Ah, as grandes Da Anatel Que é homologado Então, a sua deve ser Tipo, que nem Por exemplo Eu tenho uma operadora Que eu conheço do ar E ela roda com o link do Uruguai Entendeu? Deve ser o mesmo esquema Não sei se ela pega alguma Será que tem alguma coisa a ver com o pai? Não podia tanto ter o esquema Da torre de energia Você puxar uma da outra Tem mod pra isso Então, um mais Eu tô indo rumo ao processador, tá? Tá fazendo agora os motores, né? É, motor, na verdade Indo rumo às naves Pra ter coisa pra fazer nada Um, pra fazer o motor um Já tem tudo disponível Aí o motor um são três coisas Agora é só copiar essa daqui E trocar Ah, três Não, que essa é pra dois Essa daqui vai servir pra outras coisas de dois Agora tem que desenvolver mais uma Só que pra três agora A Interestelar A Interestelar também já tá automatizada A produção da torre Interestelar Foca na nave Tô focando nela agora Nave pequena Sem ela Acredite ou não Mas tem que focar na aeronave A raiva também faz E agora o esquema, Tiago? Qual que é? É dois de cada lado agora Dois de cada lado? É aqui Ah, tá Não dá pra... Três descendo e um subindo É não, por exemplo Essa terceira do meio aqui Já podia ser compartilhada Mas depois lá na frente Não faz sentido Porque a esteira não comporta as entregas Entendeu? Por isso que eu nem faço E aqui tem a... Aqui tem a... Essa daqui que divide, né? Só queria deixar claro aí Pra polícia federal, tá? Que eu não... 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 Mancamunum com esses caras Não estou mancamunado Mancamunado É nova A gente tá com pouco aviãozinho Pra ferir A gente tá com pouco aviãozinho Todos os sortes foram colados errados Onde é isso? Aqui? Aqui não, onde eu tô fazendo aqui Todos os sortes foram colados errados Todos, todos? Não, esses três no último não tava certo Agora pelo menos eu faço Mas por quê? Fazer de desing? Não Marcelo não tem desing não Ele que é horror Beleza, Thiago Agora aqui é só como ator Tem 12 já Agora tá certo, né? Tá filtradinho aqui Hidrogênio Pra esquerda Petróleo pra direita Tem uma... Tem uma... Perfeito É isso mesmo Acho que essa daí não precisava não Em algum momento você vai ter que pegar Seja desse lado ou do outro lado Eu acho que uma esteira amarela pode dar Ah, eu também Já, já me... Me dá culpa aí, ó Se tiver investigação Tô fora, hein? Polícia federal Eu sou fã do Xandão É Nariado do STF Tamo junto, STF Vai fora, rapaz Esse cara vai bloquear Por que tem muito de máquina aqui, CN? Estou nesse momento usando uma camisa do Xandão Eu tenho colado aqui É que eu não posso mostrar Mas eu tenho um quadro aqui Aquele que tem Jesus abraçando o Xandão Num beijo na careca dele Eu moro na Oceania Você tá aí pertinho dos caras, né? Não, não, eu moro na Oceania Eu nunca fui no Brasil Acho que eu vou tirar essa parte final Tô pra ir lá na semana que vem Mas nunca fui Eu não falo nem português Caralho O bagulho tá escalando Tirar esse final aqui Já aqui Hidrogênio e petróleo A outra receita Eu tô numa criação brava aqui, hein? Tô focado A outra receita Petróleo Hidrogênio Aí faz hidrogênio Aí que esse código Seu item documentar Fazer mais Que código? Ah, o importante é funcionar Já ouviu falar A minha frase ali A manutenção só eu posso dar Se eu ver cagado Aí eu vou sair de trinta e tudo Tô avisando O importante é que vai sair nave agora Ele coloca a última torre E começa a fazer O que vai aqui, hein, mano? Componente de computador Me perdi Me perdi No que eu ia fazer Então o mercadinho Vamos dar uma reforçada Nas produções que já existem Por exemplo A de ferro principalmente Que já tá começando a faltar Saber O que? Pronto? Eu acho que tá faltando É, eu acho que falta nave Na verdade Tem umas nave lá Eu tô com mais algumas aqui Na mão É, vai começar a sair As minhas naves aqui agora É de 50 já Mas tá faltando Ferro bruto Não tá chegando ferro bruto, Marcelo? Ainda precisa daquele mod De torre Porque ele tinha um botãozinho Que você marcava Ah, da onde tá vindo ferro? Ele te marcava Sei lá, a vez Como é que tava Tá, começou a sair na... LTSM, não é isso? LTSM Tá saindo as duas torres E a nave inicial Vou fazer agora Logística e Tower System Managements Deixou o baú fechado Esse aqui dá as naves Você fechou ele todo vermelho? Não, tem dois espaços branco Agora é tempo Que eu deixei Não, eu tinha deixado Não, ele tava todo vermelho Quando eu peguei as naves Que tava lá dentro Acho que tá bugado Tô com um pouco Vou instalar um monte aqui Dá pra jogar sem... Eu acho Eu acho que é o... Ele fala... LT? LTSE Logística e Tower Alguma... Acho que é System Management É LSTM É LSTM Tá errado, mano? Pomba, tá puxando hidrogênio e... E petróleo... Pra mim é uma esteira Que bagaça é essa Só finalizar aqui Deu um ajeito ali Isso ia dar uma merda Ficou hidrogênio pra cá Pra fora, beleza Hidrogênio pra fora Ah, é porque tem que ser invertido, né? É um pro lado e outro pro outro Tá errado esses dois Hidrogênio, petróleo, petróleo e hidrogênio Hidrogênio e petróleo E petróleo E hidrogênio E tem um saco pra fazer, né? É, esse aqui tá errado O que tá errado Pode aumentar pra ser Tem no último plano Esse sistema aqui Quase tudo isso daqui Tem uma colada nas placas aqui Mas me achei Hidrogênio, intercalado Mas tem chip sobrando aí Precisa de nave urgente pra colocar no ferro Hidrogênio e petróleo Petróleo e hidrogênio Uma nave Hidrogênio e petróleo Mas de chip Que eu faço na mão É o problema é que também é o chip, meu caras Tem nave sobrando aí Tá faltando ferro já Aí vai faltar ferro aí Vai faltar... Esse também tá faltando ferro aqui Sem nenhuma nave Mas é isso que eu tô falando Se tiver mais nave Para de faltar ferro Eu tenho duas Se eu ligasse isso daqui Ia ser um inferno Se eu ligasse isso daqui Ia ser um pandemônio Aí essa daqui é petróleo Esse mod é perfeito LSTM Dá pra você ver aqui Quem tá fornecendo ferro Aí nessas duas naves aqui Essas duas torres aqui Elas teriam que ter Tem a minha e tem a tua Que tá fornecendo ferro Aonde que tá essa de baixo aí? Rapaz, os caras... Borracha forte mesmo, né? Ó, tem essa aqui É tudo no centro Vem comigo Oi, é no centro aí Essa aqui, ó Essa aqui tá mandando... E aí Tchau, 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 tchau E aí Tchau, tchau, tchau